Com esses vagabundos políticos, o Brasil vai ser um país comunista. Deus queira que a gente faça alguma coisa, só para você dar uma olhadinha. Aqui, vizinho nosso, na Venezuela, que todo mundo acha, e principalmente esse povo de esquerda, que ama esses esquerdistas vagabundos. Mas por que não vai morar na Venezuela? Por que não vão morar em Cuba? Na Venezuela, as autoridades políticas, estão fazendo os chefes de famílias, depois de serem torturados, comer as folhas da Bíblia até acabar. Na Bolívia, semana passada agora, ou essa semana, não vai ser mais permitido evangelizar na Bolívia. E todo esse bando de esquerdista vagabundo, batendo palma para essa corja. E as nossas autoridades, fazem nada. É por isso, mostra a Crofts aqui, a igreja. É por isso que a igreja está desse jeito, que vocês vão ver agora. Olha aí. Olha que bonito. Olha que gracinha, está vendo? Do jeito que o Partido Comunista Chinês deseja. Vamos continuar assim. Nós de igreja, padres, bispos, pastores de igreja, vamos continuar tudo com a boca fechada. Vocês vão ver daqui a dez anos. Então, é por isso que a igreja está desse jeito. Aqui na igreja tem Covid, mas no ônibus lotado e nas festas, não tem. Aqui na igreja tem Covid, mas no ônibus lotado e nas festas, não tem, mas no ônibus lotado, 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 mas no ônibus lotado